Grupo Strongin Family, a la limpeza e a área branca contribui para a cidade de Nebemos no saudável Bahia Mhoutu. E é domingo fim da semana, foi em Lala Esne, Grupo Strongin Family, a la limpeza e a Tassi Ibunhodi contribui a segura biodiversidade de Tassi no grande ambiente de Nebemos. Equipa a la limpeza da garrafa mamu, plástico mamu, botir no típulo e sucira selo, nebem na clicarrela e a área branca. Anastasio da Costa, presidente da comissão organizadora de Atuir, limpeza no dar meus atos contribui para a cidade de Nebemos no Livre Rússio e Foyer. Eu sempre me fico em Irmã, então a minha iniciativa é a Cácarac Halibur Malu, a limpeza geral, e depois a minha irmã, a nossa cerimônia com a cidade de Nebemos no Estranjim Família, e a minha irmã, 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 e a minha irmã, 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 a minha irmã e a minha irmã, a minha irmã. Membro do Grupo Estranjim Família de Meio Lorena Subli, a cidade de Nebemos no Livre Rússio e Foyer, que seja um dia que tem que contribui a cidade de Nebemos no Saundável. Nós somos, em princípio, compromissos para o Timorão. Nós temos que fazer uma prática de esporte físico e turismo, mas nós temos que fazer toda a vida. Nós temos que fazer a reformação da mentalidade. O significado é que a cidade é mais saudável. Nós somos muito saudáveis. Então, em termos de responsabilidade dos atletas, nós não somos atletas, mas os cidadãos do Timorão. Nós temos que fazer uma obrigação no dever, tomar para o Timorão, cuidar do mundo, raios, raios e raios, raios, raios e raios e raios. Além da limpeza, o Grupo Estronzinho Family realizamos bodycontes na competição Zumba. Entretanto, o Grupo Estronzinho Family acumula jovens fetos humanos atos e resso de promover isso saudável no Forte Liutão. Manuel Alves e Júlio de Jesus, da RTTL.